Fala galera! Começando mais um Madrugamers! Olha aqui gente, olha isso aí ó Unboxing de um monte de coisa pra coleção Bastante jogos aí legais Tem coisa aqui cara, tipo esse pretinho aqui Isso aqui já tá quase um mês aqui já fechado Tá esperando juntar tudo aí um unboxing Que o Correio tá desgraça né cara O Correio tá feia a situação Mas vamos lá, vamos nessa, vamos nessa Tem coisa de Nintendo, tem coisa de... Um PC em Guinea Coisa de... Xbox 360 Tem um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa aqui Vamos lá, vamos lá, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de coisa aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí galera! Começando aí mais um Madrugamers Tamo aqui Com um monte de coisa, coisa de PC em Guinness Coisas de Xbox 360 Coisas de NES Ampliando a coleção aí, vamos lá Isso aqui eu vou deixar por último que é o TPC em Guinness Esse aqui, esse aqui é o Top Master Esse aqui cara, são games lacrados Eu vou começar com esse aqui Enviado pelo André Urebe Ele me vendeu No outro dia, no outro dia No outro dia não, já tem um tempo Um game de... Um game de... Um game de... Um game de Disk System Só que a caixa dizia que era um jogo E dentro veio outro game E nem ele sabia, ele não tinha como testar Ele recebeu desse jeito Só que era um jogo bem mais valioso O que tava na caixa e o que veio dentro Era um joguinho um pouco forrepa Então ele mandou Esses outros cartuchos de NES aqui Que é que ele tava vendendo E ele me deu algumas opções lá pra escolher Eu escolhi, pra mim ficou bem honesto Porque aí eu fiquei com aquele disco de Disk System Né? Que veio um F1 No lugar do... Do Fórmula 1 No lugar do... Do Gunsmoke E eu peguei esses games que eu não tenho Então pra mim é muito bom Sacou? Vamos lá Tá aqui, ó Tcharam! Olha aí, caixinha do correio Vamos lá Veio o Ice Hockey E o... E o Simpsons, né? O Bart Radioactive Aí eu peguei esses no lugar aí Valeu aí, André! E esse outro, ele tem uma cor, uma coloração diferente Porque esse jogo foi produzido pela Aclen Então a caixinha dele foi feita pela Aclen Tá com o negócio nacional aqui Esse jogo aqui foi vendido pela Playtronic Ó, tá com o label em português Depois eu vou mostrar uma coisa legal pra vocês A maioria desses games não foram feitos no Brasil Eles eram enviados pra cá E a Playtronic só grudava o adesivo em cima, sabia? Depois, qualquer hora dessa eu vou retirar esse adesivo e mostrar isso pra vocês Muito maneiro Então vamos lá, vamos pro próximo unboxing Isso aí Cartuchitos de Ness, né? Sempre bom Galera Chegando a 50 membros Vou sortear o GB Boy Jogos na memória Tela que acende E o cartuchinho do Pokémon, hein? Vamos nessa Torna esse membro Apoia o canal aí Que ajuda bastante, valeu? Vamos lá Esse aqui Esse é do Edgar Beijo do Gordo pra Edgar Esqueci de mandar um beijo pro André também André Urebe Beijo do Gordo também Quero vender os cartuchinhos do Ness Trocou comigo, na verdade, né? Porque aquele lance do Ski System Então ele já matou a pau ali Já estamos kits E tá tudo certo Muito bom vendedor Ali é top Nelson Edgar também Já comprei 40 e 200 As coisas com o Edgar Esse aqui vai vir com cheirinho de paulista Quando vem negócio da China Eu digo que tem cheirinho de chinês, né? Esse aqui tem cheiro de São Paulo Cheiro do Tietê Então vamos lá Esse aqui eu comprei no leilão Se eu não me engano Eu fui o único adalance nesse leilão, cara Acho que eu fui o único adalance nesse leilão É, tem uma vada aqui Olha aí, galera Forza Horizon Forza Motorsport, na verdade, né? Forza Motorsport 4 Olha aí Esse é Duplisson Esse aqui são dois Né? É Duplisson Olha que legal, gente Original são Nacional Que é o mais legal Adoro esses Essas mídias nacionais Esses jogos nacionais Tá com papelzinho Tudo bonitinho Vamos ver o estado do CDzinho Gente, zero Parece que nunca jogaram Não sei se vai pegar aí Vou até virar assim Olha aí Zero Zero O jogo tá zero Disco de jogo Disco 1 Disco de instalação de conteúdo Vamos lá Zero também Zero bala Tudo zero, gente Sensacional Valeu, Edgar Aí, ó Mais um game de Xbox Que vai pra conexão Muito bom Então vamos abrir já o outro de Xbox Que é esse pretinho aqui Aqui tem dois, gente Esse aqui foi enviado pelo... Esqueci o nome dele Que legal Não tá aqui Viu lá de Minas Ah, é Porque veio pela Jaglog E a Jaglog não coloca Tentar cortar aqui Para não estragar Cortar aqui em cima Vamos lá Cara, isso aqui Tá mais de mês aí em casa Tá mais de mês aí Mas como são games lacrados Então não tem problema, né Muito bem embalado também Gente, olha isso Ainda bem que vem em plastiquinho Porque eu tô guardando Tantas essas caixinhas aí, cara Que eu tô cheio dessas caixas de correio Vamos lá Acabei de fazer uma besteira Acabei de deslacrar Deixa eu puxar aqui Tava lacrado E fui eu que arrebentei Depois que eu tenho barulho Plim São dois games de 360 Lacrados Olha aí, gente Lacradérrimo Isso aqui fui eu agora Na hora que eu meti o dedo Mas ele já vai ser aberto mesmo Olha aí Railroad Ridge Jogaço Adoro esse game Muito bom Não sou nem Se ele tá em português Ou se já é o inglês O inglês Olha aí, galera Lacradíssimo também Red Dead Redemption Olha aí Lacradérrimo Disque made in Mexico Que legal, hein, gente Security device enclosure Olha aí Lacradérrimo Bicho, aqui não tem nada Que guardar troço lacrado, não Aqui não tem esse negócio Cara, se aparecer aqui em casa Inclusive esses Negócios presos Em caixa de acrílico Caramba A primeira coisa que eu vou fazer É quebrar a caixa de acrílico Aqui essas paradas Cara, aqui jogo é feito pra jogar Eu gosto também de fazer isso aí Pendurar na parede Que é muito bacana Botar espor É bacana Mas pô, jogo lacrado, gente Pela madrugada, né Vamos jogar Vamos libertar Cheirinho de mexicano Vem lá na fábrica do México Caramba Tem, ó Mapa e tudo aqui Com a Puxa Maria Assim que eu gosto Olha aí, gente Blackjack Redemption Olha aí Manualzinho Lindo Lindo Isso aqui deve ser um mapa da parada Que vira um pôster, né Olha aí, gente Que legal Olha, gente Que maneiríssimo Olha aí O mapa do outro lado Legal, né Muito maneiro Mais um item pra coleção Vai ficar aqui guardadinho Bonitinho Um dia eu perduro isso aqui Jogo zero Caramba Cheirinho de mexicano Esses jogos são produzidos no México Feito no México Fabricado no México Ele tem um negocinho aqui Uma marca d'água que aparece Made in México Olha aí, galera Red Dead Redemption Raylo Ridge Gente Que coisa mais linda Cara, eu meti o estilete no negócio da capa Tu acredito? Olha aí, gente Vamos cortar aqui Olha aí, gente Que coisa mais linda Raylo original Lacrado também, ó Lacradérrimo Esse jogo Eu sou louco por ele Eu adoro Olha, gente Xbox Live Free Membership Olha aí Vou tapar um numerozinho aqui Pra vocês não roubar Unique Download Code Tomara que ainda funcione Ainda tem um códigozinho aqui De grátis Da Microsoft Olha aí, ó Gente Muito maneiro Dois dias de Gold Pass Coleção Crescendo a milhão, hein Tá crescendo a milhão Agora vamos pra cereja do bolo Gente Deixei até aqui O Core Graphics 2 PC Mini aqui Pra gente tirar isso aqui Vou tirar com o maior cuidado do planeta Vamos fazer uma cagada de cortar Alguma coisa errada Olha aí, gente Essa é a cereja do bolo, hein Vamos libertar Vamos libertar Gente, isso aqui é a cereja do bolo Eu peguei com o arnaldo lá do rio de janeiro Já peguei um monte de coisa com ele também Olha aí, galera Galerinha Olha, gente Que coisa mais linda Que coisa mais linda Street Fighter 2 Original Olha que legal O card original Street Fighter 2 Gente Olha aí Isso aqui Isso aqui É o bagulhinho que vem aqui, né Olha aí Depois que deslacre Isso sai, ó Original A luvinha Olha que legal Origineba Vamos deixá-la aqui Olha, gente Sensacional Cheirinho de japonês Misturado com cheirinho de carioca Esse aqui veio lá do Nosso amigo arnaldo Olha que coisa mais linda, gente Papeladinha Olha aí, gente O manualzinho A gente já vai mexer No hookard Mais um pra coleção Nossa, ele é grosso Pesado, né Esse jogo é enorme Ele é grande Em megas, né O cara Foi o recorde Em megabyte Em cartão, cara Chega a ser grosso Olha, gente Que coisa mais linda Tá em ótimo estado Perfeito Esse tá top, hein Esse tá top, Nelson Olha aí, galera Tem um negocinho ainda Pra prender aqui Bacana, ó Que legal, gente Sensacional Olha aí, galera Olha aí Olha aí, galera Sensacional Olha aí, sensacional Então vamos ver esse jogo rodando Vamos ver esse jogo rodando aí Olha aí, galera Tudo pronto aqui Vamos testar esse Street Fighter É o melhor dos 16 bits É o mais bonito dos 16 bits mesmo Fizeram um capricho assim Sensacional A Capcom Nossa Fiz um capricho com isso aqui Que é sensacional Pra mim é o melhor Olha aí, galera É impressionante Eles ter conseguido Colocar isso num Rucard Gente Já fiz um vídeo Sobre isso Olha, olha o som da voz As vozes ficaram melhores Que a do Mega Drive, cara E é aquele mesmo esquema Apertando o botão aqui Ele troca pro chute É tipo do Mega Drive, né A troca de botões Pra quem não tem o O joystick de 6 botões Olha, gente Que coisa mais linda Então é isso aí, galera Valeu mesmo Quem acompanhou até agora Mais um item irado Pra coleção Agora ficou bastante Bucard legal Muito maneiro, galera Street Fighter 2 Valeu, Arnaldo Beijo no gordo Pra ti também Muito maneiro, gente Muito maneiro Esse item é sensacional CÊMPIO